E aí, aqui é o TK, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TK World, para os novatos aí, vai logo se inscrevendo no canal, vai logo deixando um like logo no início do vídeo, e vamos dar início logo a essa bagaça né. Hoje eu vou trazer para vocês o jogo Hacking for Ericsson, um jogo do gênero terror, suspense, que eu creio que se foca no estilo de furtividade, você tem que fugir, se esconder, de um velho chamado Ericsson, tal, o nome do jogo. E vamos dar início aqui logo, botar a dificuldade para normal, toque, temos 4 opções aqui, umas 2 delas não estão liberadas, quer dizer, 3 delas, esse coelho também não está. Vamos a esse primeiro aqui que é o velho. Ericsson é considerado um dos melhores violinistas do século XX, como assim é considerado? Do século XX. Ele desapareceu depois de cair em desgraça, depois de perder a visão em circunstâncias estranhas. Dizem que quando anda à noite, perto da antiga residência em Acaham, você pode ouvir a música do seu violino hipnótico. Tá bom né? Vamos dar início aqui. Próximo. 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 Temos a caldeira aí. Caldeira. O famoso violino do velho. Tá bem fechadinho. E o velho. Mó chato. Vamos começar. Procure spray para abrir a caldeira. Dia 1. Beleza. Vamos lá. Estou mais experiente aqui. Já joguei umas 5 vezes aqui. Dizem que dá pra manjar bem aqui. Tô fazendo um maior barulho, velho. Deixa eu dar uma agachada aqui. Filho da puta merda. Filho da puta merda. Levanta, levanta. Ah, mano. Ah, mano. Dia 2. É, já não começou muito bem. Levanta aí o seu cornão. Olha lá. Olha lá. Tudo na beca. Tá atrás de mim? Ah, já fudeu. Eu tenho como escapar. Sai pra lá. Sua merda. Terceiro dia. Pô, o cara parece que tá... Sapateando o osso passa do cara, meu. Olha o barulho aqui fazendo. Vai, agacha. Abre aí. Badeira. Opa. Ai, velho. Porra. Se fudeu, velho do caralho. Olha o seu passo com um barulhão. Acho que tá no nível normal, tá? Ô, lá vem. Ah, já fudeu. O meu já tô encurralado de novo. Tomei no rabo mesmo. Vai subir aqui. Vai, sobe. Ah, pegou de cima. Vai querer saber. Pecuro spray. Dia pra ver a caldeira. Quinto dia. Ah, peraí. Quer saber? O rabo desse velho já vem. Tá castigando tua cabeça, velho do caralho. Vem. Filho da mãe. Vem, chega, cadê tu? Vem, vem aqui. É, vem. 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 Ah, vem. Vem aqui, ô, cuzão. Corre por quê? Vem, seu merda. Vem, enfia esse pijolão com medo da tua cara. Seu corno. Toma aí. Corno. Isso é um corno, rapaz. Eric Chim tá inconsciente por 10 segundos. Já, acordou já o filho da mãe. Tomando. Enfia essa madeira. Não sei onde eu vou enfiar essa madeira. Vem cá, velho. Nazareno. Chega, 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 chega. Passa, 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 passa. Passou. Tá, velho. eu vou estar aqui agora diminuindo a dificuldade porque sem condição de jogar no nível normal é no nível fácil vamos fazer um teste aqui deixa eu ver nível fácil Eric pode ouvir você você soltar o item ele quem pode ver você de perto o anúncio serão exibidos quanto quando você morrer vamos lá barulho o caralho volta 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 o que que não se deve tá na cola ainda o que tem ele tá no aqui ó E aí E aí Boa Passou ali que eu vi Passou ali que eu vi Tá pensando que me engana Sai capiru outro pro caralho Merda É, esse ferrar pra lá é pra mal Isso é meu pé mano Que velho chato Pode dar um pitua aqui em tu agora Não, tá na cola mano Encontramos spray Não viu nada Você não viu nada Você não viu nada Seu velho Escondidinho aqui Vai pra lá Pá mano, corre Fudeu Foi o gol de novo Última chance Tacar um tijolo no meio Da tua testa Se ligar Que acaba homem Chega, chega Chega Toma Correi Ok velho Aqui na canela Do viado Agora eu vou colocar aqui no modo Fantasma Porque sem condição Jogar daquele jeito Erick não pode ouvir você Erick não pode ver você Já não desapareceram Exibido durante A reprodução Ok Tá nesse modo aqui Mais pra Mostrar mais ou menos O que que tem que fazer Ele não vai me ver Não vai poder me tocar E tá no modo Vamos dizer No modo livre Vamos achar uma chave aqui Tem que abrir isso aqui Com spray Tem que achar o spray agora E agora o velho Não apareceu E agora o velho Você Não Vamos pegar Isso Vamos abrir aqui a caldeira Enfiar Colocar essas madeiras Aqui Um Duas Três Três Agora temos que colocar um cavãozinho Pra fazer um fuego Isso Muito bem O cavão parece um Sei lá Deixa o cavão aqui Colocou o cavão Colocou o cavão O cavão esquentou Ative as manivelas do turbo Para circular A água Beleza Tem que rodar as manivelas aqui Rodou uma Rodou duas Três E as outras duas Estão lá no final Quatro Cinco O tubo está quente Tente pegar a chave Enferrujada Aquela chave que está lá Do outro lado Beleza Chave está bem aqui Pronto Chave mestra Antes de pegar essa chave mestra Eu vou mostrar aqui O outro lado Onde o cara está gritando Help O cara está desesperado Tem que tirar o cara de lá Só você pegar um objeto Pode ser o tijolo Uma latinha Jogar aqui Que ele vai Ele vai vir em direção ao barulho E Fiar a mão na porta Obrigado aí Obrigado Por causa desesperado aqui Aqui Eu não sei muito O que é que tem que fazer Tem essa estátua aí Estava esperando alguma coisa dela Sei lá Estilo anime lá Tatinuyoshi A dama de ferro Tem a chave aqui A chave para abrir Uma esmorra Pegar Esperar esse caim aqui Abre a porta Está livre meu parceiro Está solto Vamos embora Ajuda o prisioneiro Escapada Mas morra Tua canela Ele sai gritando Feito um lesado E Fica desesperado Por isso Agora vamos Aprontar uma com ele Aqui Cara Está muito Tem que se divertir Um pouco Tô bugado Aqui Ah tá Tô bugado ainda Deixa eu tocar nele aqui Oh 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 Meu filho Passa Desa Isso meu filho Muito bem Uma banana Vamos colocar aqui E vamos fazer ele Vim em direção a banana Oh vem Vem Pode vir Tranquilo Nada faz o que aconteceu de mal Vem Oh 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 Um ou outro Então Decida aí Quem é que vai escorregar na banana Isso garoto Muito bem E aí Gostou A cara de felicidade do garoto Tá bom Já me divertir Já brincamos demais aqui Morreu Morreu nada Isso tudo o cara tem que fazer Fugindo desse velho Imagina só No modo No modo fantasma Aqui já é Tá dificultoso Imagina Tendo que fugir do velho ainda Vem 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 Ah esqueci a chave Olha da frente Sai Chave mestra Chega Isso Vem Aqui Isso garoto Chega Chega Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Isso Pronto Agora você Pô Aí é foda Fica preso aqui Mais que nada Pra liberar aqui Agora é só Utilizar a chave Nessa porta Aqui Pô Sai de perto Pronto Colocou a chave E já é E o cara tava lá Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Mais uma vez Eu vou deixar o link Do jogo Aí na descrição Se vocês quiserem mais Podem comentar aí abaixo Pra pedir um próximo vídeo Ou de que tipo Vocês quiserem É isso aí Falou Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link